Primeira vez que eu fui no terreiro, o pai de santo pediu pra mim fazer uma oferenda à meia-noite de Exu na Calunga Pequena ou no cemitério, Saravá Senzala. Esse vídeo vai pro André, lá de Lisboa, Portugal, tá bom, meu irmão? Antes de qualquer coisa, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de uma senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Meus irmãos, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra várias e várias pessoas, já curte, compartilha, se inscreva no canal, mande lá uma mensagem, Saravá Senzala pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra várias e várias pessoas e vamos direto ao vídeo. Gustavo, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é a pessoa que chega no terreiro a primeira vez e o sacerdote espiritual que era pra ser a pessoa com o intelecto melhor, com a maior sabedoria, normalmente é assim que a gente entende quando você chega no terreiro, me manda uma pessoa ir num cemitério fazer um padê pra Exu e levar lá meia-noite. Vai, Gustavo, tá errado? Eu não posso ir ao cemitério, eu não posso ir a Calunga Pequena, eu não posso levar um padê pra Exu? Então vamos lá, vamos dar destrinchada um pouco desse assunto. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa, a primeira coisa, eu sou sacerdote do terreiro de Humara Senzala de Preto Velho e os filhos aqui da casa, numa grande maioria das vezes, eu não deixo ir no cemitério. Fazer nada. O porquê, Gustavo? Porque é o seguinte, ali dentro do cemitério tem tantas energias positivas como negativas, isso é fato, isso é óbvio, qualquer pessoa tem essa noção. Aí você pega e pede pra uma pessoa que nunca foi num terreiro de Umbanda, tá passando por diversas situações complicadas na vida, a pessoa tá sendo obsediada ao extremo, aí a primeira vez que a pessoa vai num terreiro de Umbanda sem saber nem o que nem porquê foi chamada por um amigo ou por qualquer coisa, o sacerdote espiritual, que é pra ser a pessoa com uma maior maturidade, compreensão, discernimento e sabedoria dele naquele terreiro, pelo menos é assim que as pessoas chegam e veem o sacerdote, me fala ó, a meia noite, você vai lá no cemitério, faz um padê pra Exu, entrega lá, que as coisas vão melhorar. Primeiro, o médium de Umbanda, o médium de Umbanda e muitas vezes não sabe fazer padê, Ah, mas padê é muito simples, Gustavo, é farinha, é dendê, água, você mistura tudo, pimenta e o que mais você quiser colocar, tá bom, você aprendeu. E a pessoa que não sabe? Aí você pega e fala pra uma pessoa ir lá no cemitério, com a energia densa ao extremo, fazer uma oferenda pra Exu, a pessoa não sabe que vela que ela firma, a pessoa não sabe o que saudar primeiro, ela simplesmente vai lá e, ó, sarava Exu e tudo mais. Aí a pessoa sai extremamente obsediada, extremamente obsediada, e aí? A vida dela que era pra melhorar, piora. Ô, Gustavo, que absurdo que é esse, o sacerdote espiritual, falar pra pessoa ir no terreiro, o sacerdote espiritual falou tudo que precisava de fazer, falou, faz um padê e firmou a vela pro Exu e tudo. Tá bom. Aí vocês acham mesmo que ali, o Exu já tem uma comunicação direta com todas as almas que estão no cemitério, falou, ó, tal dia, tal hora, vai uma pessoa assim que eu que mandei, tá? Ninguém obsedia ela, ninguém faz nada, ela vai fazer do jeito que eu falei, tá tudo certo. Não tem obsessor, não tem sofredor, não tem que uma, não tem ninguém, eu sou bichão. Ô, meus irmãos, pelo amor de Deus, eu vou fazer algo na caluga pequena, eu vou firmar uma vela pras almas, vou firmar uma vela pro guardião daquele cruzeiro, vou firmar uma vela pro homolo e o baluáê, depois eu vou arrear o que eu preciso, a pessoa não sabe disso. Ah, mas o Exu é responsável, tudo bem que o Exu é responsável, mas será que tinha Exu ali, o próprio sacerdote espiritual, interferindo naquilo, porque não tem conhecimento algum de causa? Simplesmente abrir um terreiro, mas isso não pode, Gustavo, quantas coisas que não podem, e as pessoas estão fazendo. E outra, isso é uma coisa muito normal, viu? Muito normal, o negro sair falando pra médium, indo em cemitério, fazer uma coisa de outra, e não explicar verdadeiramente o que a pessoa precisa de fazer. E outra coisa, você nunca foi num terreiro de Umbanda, você nunca viu nenhuma vela firmada, você sempre, de repente, foi evangélico. Ô, meu irmão, eu vou te tratar com todo o respeito do mundo, com todo o amor do mundo, do que eu puder fazer, eu vou fazer ali, eu não vou ficar pedindo pra você ir num lugar ou em outro, por quê? Porque você não sabe nem se conectar, a sua vida inteira, você acreditou que espíritos eram coisas ruins, então é muito complicado você chegar pra uma pessoa e falar pra ir num lugar de tamanha densidade energética, dessa forma, eu falo pra vocês, meus irmãos, sacerdotes espirituais, prestem atenção no que a gente fala, porque querendo ou não, o senhor sacerdote, que vai num terreiro que tem 200, 300 pessoas semanalmente, você imagina quanto essas pessoas não repassam a informação que foi dita por você. Então, Gustavo, você não recomenda a pessoa ir no cemitério de forma alguma, de forma alguma, desde que o espírito fala o seguinte, fala, ó, você vai lá no cemitério, você vai fazer isso, isso e isso, você vai pedir pra isso, isso e isso, depois você faz isso, sai de costas assim, chega na sua casa, toma um banho de sal grosso, firma uma vela pro seu anjo de guarda, uma coisa e outra, deu todo o respaldo pra pessoa, todo o respaldo, e vai firmar a vela pra mim, ou vai me conectar comigo, chamar meu nome, que eu vou estar lá com você, é diferente, é totalmente diferente da pessoa chegar e falar, ó, vai lá no cemitério, faz um padê, a pessoa não sabe o que é padê, a pessoa nunca fez padê, a pessoa não sabe o que colocar naquele padê, o espírito não falou o que colocar naquele padê, tá bom, é um padê só com água, é um padê que vai mel, põe moeda no padê, o que vai? Vai cachaça, não vai? explica, cada espírito trabalha de uma forma, e aí meus irmãos, você vai falar que eu tô errado ainda? Pelo amor de Deus, existem muitas coisas que vem de você se ajudar, você acaba se prejudicando, por poucas informações, então traduzindo no português, me diga, quem tu é, mas que eu tirei quem tu és, conheças a verdade, a verdade te libertará, a verdade é o que? A verdade é conhecimento, se você não tem conhecimento, pelo amor de Deus, não faça coisa, você não está apto, pra fazer de forma alguma, que em vez de te ajudar, vai te prejudicar, com toda e absoluta certeza, vai te prejudicar, de grandemente, e muitas vezes, não prejudica só você, prejudica você, e prejudica as pessoas, que são mais próximas a você, então, esse era o vídeo de hoje, tome cuidado, vai em algum lugar, meu pai, o como eu faço, o como eu devo fazer, o como eu saio, o como eu entro, tem alguma coisa, tem algum banho, para eu me tomar depois, a minha roupa, eu ponho para lavar, não ponho para lavar, porque normalmente, você vai fazer um trabalho, no cemitério, você chega e já deixa uma salmoura ali, para você deixar a sua roupa, para não misturar com as outras roupas, que de repente, determinado tipo de energia, pode ter ficado ali, e muitas vezes, você vai no cemitério, quando você chega em casa, você já deixa um banho de sal grosso pronto, e toma fora de casa, nem entra para dentro de casa, aquela energia, para o lado interno da casa, esse que é o negócio, o espírito te orientou, tudo isso, perfeito, vai onde você quiser, eu não tenho problema nenhum, o que eu tenho problema é, você se colocar em determinadas situações, que você se prejudicar, e depois o culpado, vai ser o que? A Umbanda, não vai ser o terreiro do Zé, do Paulo ou do Mané, vai ser a Umbanda, e todos os Umbandistas, vão ser malquistos, mal vistos, por causa de determinadas pessoas, que não tem o conhecimento necessário, para orientar outras pessoas, esse era o vídeo de hoje, espero que ajude várias e várias pessoas, quem precisar de uma limpeza espiritual à distância, um trabalho de abertura de caminho, relacionamento não vai bem, entre em contato comigo, pelo primeiro link na descrição, ou lá nos comentários, Saravá Senzala, deixa lá nos comentários, Saravá Senzala, se tiver alguma dúvida, coloca lá também, que nós vamos responder, com o passar do tempo, Saravá meus irmãos, com o passar do tempo,